Alô Joaçaba, o melhor carnaval do sul do Brasil, chegou a hora! O ano inteiro, você vai descobrir, não é só em fevereiro, o povo é feliz, é uma realidade, a harmonia dessa felicidade. Alô Joaçaba tem um alto astral, devoção a Frei Bruno, um show de visual, carnavalia, fantasia e esplendor, escola de samba, batucada e tambor. Escola de samba, batucada e tambor, faz parte, parte, rebate sanguista, mexe, remexe fascista, em Joaçaba está à vista o carnaval. Opa! Carnaval é amor, magia pra curar a dor, a energia e o calor, pra esplantar o mal. Quem tem fé, tem a Joaçaba, vem pra se banhar, de felicidade, vem trazer a xé, pro carnaval. Aqui dessa cidade, tem alegria, tem, o ano inteiro, você vai descobrir, não é só em fevereiro, o povo é feliz, é uma realidade. A harmonia dessa felicidade, Joaçaba tem um alto astral, devoção a Frei Bruno, um show de visual, carnavalia, fantasia e esplendor, escola de samba, batucada e tambor. Escola de samba, batucada e tambor, faz parte, parte, rebate sanguista, mexe, remexe fascista, Em Joaçaba está à vista o carnaval. Opa! Carnaval é amor. Em fevereiro tem desfile das escolas de samba de Joaçaba e Herbal do Oeste. Dias 22 e 24, a Avenida 15 de novembro vai ser palco de mais um grande espetáculo. Três escolas farão a alegria dos foliões, Aliança, Unidos do Herbal e Acadêmicos do Grande Vale. Luxo, cultura, beleza e sorrisos é o que você encontra na cidade do carnaval. Venha participar dessa grande festa e viver essa experiência que faz o coração pulsar mais forte. Desfile das escolas de samba de Joaçaba, o maior espetáculo é a alegria. Realização Liejo, Liga das Escolas de Samba de Joaçaba e Herbal do Oeste. Organização Suricate, projetos e eventos. Apoio Sesc, Prefeitura de Joaçaba. Patrocínio LIC, Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil.